Alô pessoal, bom dia, eu sou o Didier Guiais, estamos aqui para mais um report para vocês Falando aqui do nosso querido S&P, vamos lá colocar o bicho aqui para a gente poder olhar Então a gente continua desenvolvendo a venda, estamos ali com tendência, praticamente agulhado Bollinger aberto, etc e tal, e a gente continua esperando esse bicho aqui no 2070 Problema é se a gente perde esse 2070, aí a coisa vai ficar bastante esquisita Até aí, uma realização dentro de um canal de alta ainda, etc e tal Ah, mas o Didier já caiu um bocado, mas é dentro do canal, está vendo ali o canal de alta, né? A gente não pode querer que o mercado sonhe num canal de ações na parte de cima Bom, então por enquanto aqui, 2070 é a nossa busca, não me parece que a coisa possa ter outro caminho Como eu disse, existe ainda a possibilidade do cara ficar aqui roubando dinheiro da gente Então mete umas barras positivas no meio das negativas para a gente trocar o pé Aqui o fato é que a gente já soltado do Spirit in Top uma barra negativa E aí esse cenário fica um pouquinho afastado, a coisa realmente aqui ficou bem minúscula para os caras 2070 não me parece que a gente possa ter outra possibilidade Então a gente tem aí uma faixa de 1 ponto alguma coisa, 1 ponto 8, de 1,5% a 2% para estar derrubando ainda, né? Esse cara aqui, ele perdendo o quê? O 5.016, que é o meio aqui desse M, projetaria a coisa Hoje a gente deu uma lambida, fechou ali bem perto Mas não perdemos efetivamente, né? E perdendo, onde é que eu acho que esse negócio vem? Eu acho que o negócio é lá no 4.945, 4.950, alguma coisa por aí Não precisa ir mais do que isso, a gente tem uma linha forte aí E o percentual de queda combina com o que a gente fala então do S&P Então aqui também com tendência de venda, etc e tal A situação bastante esquisita também para o Nasdaq Nosso querido Tim Tunes, mesmíssima coisa Parece que agora a gente tem que buscar esse 17730 E perder isso aí, meu amigo, 17480, 450, 480 Estamos ali com tendência de venda, tudo vendido, etc e tal 17730, o cara vai ficar se agarrando assim com a pontinha da unha Manja? Ele vai tentar se agarrar ali, mas perdeu, meu amigo 17450, 460, sem pedir muita licença Falando agora de Xangai, uma barra positiva Estava mais ou menos, né? Xangai não coloca medo quando coloca essas figuras assim Já saiu três figuras seguidas, o mercado só subindo Querendo voltar a se arrumar de compra Objetivo em cima desse negócio aqui em cima da linha 5290, incrível, né? Que barbaridade Você vê que há pouco tempo atrás esse negócio estava andando lá na faixa de 2000 A gente vem enrolando aqui, ó, 2200, 2000, alguma coisa, etc e tal E olha a pancada que deu Que coisa absurda, né? Em menos de um ano Mas vamos lá Ok, então o Xangai é bacana, ela busca lá em cima 290 Nikkei, de novo ali uma barra negativa, coisa aqui enrolada, etc e tal Não me convence muito esse tipo de barra, né? Esse tipo de acontecimento O que que está tendo aqui, olha? Repara que a gente tem barras positivas embaixo, né? De um canal A gente tem as barras positivas em cima das barras negativas Toda tocando a linha de resistências negativas E as positivas tocando a linha de suporte Então, me parece que tem alguma coisa aqui Meio esquisita, tá? Pra começar, a gente teria que estar aí fechando pra cima de 20.560 Pra gente voltar a ter qualquer chance de respirar Fora isso, acho que a coisa vem Amanhã mete uma barra positiva E não consegue corromper 20, 450 E papapá E depois vem outra negativa Que começa lá no 20, 600 Então, mais ou menos isso daí Enroladão, sem tendência Bollinger fechado Então, aqui a coisa estava pra enrolar E se for pra tomar alguma atitude agora Pra mim, até seria levemente pra baixo FTSE sem Londres Mais uma barra negativa Tendência de venda Quase que agulhado Tudo firmado na venda Números aí de busca Perdeu aquele 68, 65 Então, um abraço, meu amigo 6,754 É o próximo número embaixo E depois desse aí 6,691 Cheio de Bollinger aqui Cheio de tendência Então, parece que a gente teria que empurrar isso aí um pouquinho mais Nosso querido Dax Está vendo uma situação semelhante, ruim Continua com a busca aí na faixa do 10, 8, 150 Eu acho que a gente vai acabar fazendo isso daí tudo Temos aqui venda classificada Com tendência Com Bollinger aberto Tudo Então, realmente, temos mais pra cair Falando agora de mercado local Deizinho, janeiro, 23 Tentou montar uma figura ali Quase Né? Que um true start-top Pra dizer Quero ir pra baixo De qualquer maneira A gente só acredita em ir pra baixo Se realmente conseguir furar o 12,18 E fora isso, meu amigo Não acredite em conversa fiada Promessas de campanha Não acredite nisso Tá legal? Aqui a coisa totalmente perdida Sem tendência O Bollinger é uma porcaria Então, a gente pode continuar batendo Vê que a gente foi ali Testar aquele rompimento do 12,60 Que é o número que pra mim Precifica a desgraça, né? Ou pelo menos libera pra desgraça E a gente foi ali perto e não aguentou Então continuamos nesse negócio Sem tendência Continuamos meio de lado Pelo menos isso, de alguma maneira Cerceia um pouco Um estouro de preço Pelo menos por agora Dolinha Mesmíssima coisa Nosso número que a gente queria Que estivesse perdendo O 3,1, 3,6 A gente quase fez o fechamento No aftermarket Mudou Ficou aí no 41 Mas de qualquer maneira O número ali foi bem respeitado A gente precisa continuar Tentando romper essa linha vermelha Pra que a gente possa trabalhar De volta aí um pouquinho pra baixo Tem aí um pedacinho De mais forma O que tem de legal? Soltamos aqui um tremendo Dundoshi Com uma barra negativa do lado Isso é bacana Pode ajudar a gente A tentar derrubar isso aí um pouquinho Não temos tendência Não tem o Bollinger Então a coisa aqui Tá meio pro lateral Pro perdido E até fazendo uma mençãozinha De quero cair Se dormir pra baixo Desse 3,1, 3,6 Tá? É Pro lado de cima Ganhou aí o 3,1, 7,2 Meu amigo A coisa já volta lá Pro 3,2 Sem pedir muita licença Nosso querido Ibov Uma situação bastante chata Soltou ali um inverter de Hammer Legal É uma figura bacana Os indicadores aqui De sem tendência Um deles já tá querendo comprar Então quem sabe A gente consegue segurar o negócio aí Bom De qualquer maneira Se a gente for pensar em alta Só pra cima Efetivamente 54,250 Tá? Pra gente tá apostando Em fazer uma posiçãozinha Até lá a gente pode treinar pra cima Mas no intraday Qualquer momento Perder o 52,670 Meu irmão Um abraço E se perder O 670,240 Numa mesma barra Pode dar tchau Meu irmão Tampar o nariz e pular Não tem o que falar Esse negócio Vem beijar lá Os 50 mil Pra iniciar os trabalhos Índice futuro Situação semelhante Aqui o nosso número É 52,810 A gente veio lamber A coisa bem próxima aí Ontem A mínima 52,800 E hoje A mínima 52,840 Então A gente tá lambendo aí Esse 810 Perder o 810 Não tem muita conversa 50,500 Pra iniciar os trabalhos Enquanto o outro lá Faz 50 mil Por enquanto Aqui nós estamos Na nossa situação De venda Tentando fazer uma compra O número Que deixaria a gente Voltar a acreditar Em compras aqui Seria romper Aquele Wzinho E o eixo dele Tá colocado No 54,500 Nossa querida Petrobras Continua ali Desenvolvendo A figura do Batman Né E a gente já sabe O número a perder aí Pra estampar Desgraçado uma vez 12,25 Vem de boca No 11,90 Sem pedir licença O que tá salvando papel Não tem Bollinger Não tem tendência Então Ele vai dar uma amarrada Que ele ia sair de lado Pelo menos Se ele sai de lado Cair Ele também não vai Então Já melhor A gente só acreditaria De novo no papel Pra cima de 13,10 Falando agora De Valizinha Essa também tá sofridinha Tá um pouquinho Menos feinha Até do que a Petrobras Por incrível que pareça Mesmo com essa queda Forte aí que teve Ainda tá um pouquinho Melhorzinho Bom A gente já sabe aqui Perdeu 16,55 Não tem muito o que conversar Vai pra Xom Né Por enquanto Não temos tendência Não temos Bollinger Então ela pode tentar Se agarrar aí Né E se sustentar Até que passe Essa nuvem de venda Ela pode até tentar Né Então 16,55 É um número Que a gente Precisa tá prestando Atenção Nossa querida Ambev Né Pode estar formando Aqui um segundo Ombro Então vamos tomar Bastante cuidado O número ali em cima Da linha Seria agora 19,02 Tá legal E traria um pavor Grande se esse negócio For lander por ali Pra voltar a cair A coisa ficaria Muito esquisita Por enquanto Ali nós estamos De venda Não temos muita tendência De ser vital Tentando apagar a venda Mas tá um pouquinho Difícil A gente só começa A acreditar no papel Efetivamente Pra cima De 19,02 E a qualquer momento Que ele vem e perca Esse 18,30 18,37 Pra falar um número melhor Um abraço Meu amigo Esse negócio Vai tomar um tombo Fenomenal Vem brincar 17,0 Ok pessoal É isso daí Durante o dia A gente vai falando Mais com vocês Por enquanto é só Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau